Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 316 Do mangá Kanonjo Karishimasu Eu já ouvi falar do capítulo 400, 500, 600, 833 Meu Deus do céu gente, quero no mínimo mil capítulos nessa nova Não gostou não? Vai ter que me aturar mil capítulos hein No capítulo passado nós vimos que o Kazuya acabou tomando uma atitude Virando realmente um homem ali e convidando a Mizuhara para sair para um encontro Mas não um encontro de namorada de aluguel e cliente E sim um encontro de um homem e uma mulher O que deixou a Mizuhara em choque, deixou a menina sem palavras Já que ela nunca esperaria isso do Kazuya Rapaz, ultimamente esses homens só estão dando orgulho O Senpai, o Kazuya, o Gojo não, o Gojo tá de graça Mas enfim galera, a Mizuhara não deu uma resposta né O que deixou o Kazuya bastante nervoso E nós vamos ver hoje, será que ela vai aceitar ou vai dar um toco nele? Não sei Antes de eu continuar ó, deixa o like, se inscreve no canal Vocês vão estar ajudando pra caramba vídeos novos todos os dias Vou estar deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram Então me segue lá Galera, antes de eu iniciar essa leitura eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês Vocês sabem que eu curto pra caramba comprar tudo relacionado a anime né Eu tenho figures pra caramba, eu tenho travesseiro né De abraço do Nagatora, eu tenho camisas, eu tenho broches Eu tenho todos os volumes do mangá do T-Love-Hoo e vários outros mangá Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção né Porque eu gosto de comprar coisa baratinha, negócio de caro não é comigo não Então eu acabei criando um grupo lá no Whatsapp Pra me poder estar compartilhando com vocês essas promoções né Caso vocês gostem de alguma coisa Eu recentemente adquiri essa figura aí de Dragon Ball Que é espetacular e gente, eu só paguei 100 reais nessa figura, sério 100 reais porque tava na promoção né Se você for comprar hoje aí tá uns 150, 200 reais Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo também né Ou no comentário fixado aí o link do grupo né Pra caso vocês queiram participar É só clicar, vocês vão estar entrando lá no grupo já é Então vamos parar de enrolar aqui e bora pra esse vídeo Esse capítulo começa com o Kazuya né No primeiro episódio né No primeiro capítulo ali da obra Aonde ele tá no quarto ali da sua antiga casa né Tudo bagunçado né Pensando ali se ele aluga a Mizuhara ou não né Olhando ali o perfil da Mizuhara né Já que ele acabou né Havia acabado de terminar com a Mamichan Ele então até imagina a Mamichan com outro cara né Ele começa a chorar e ele diz que não aguenta mais Que não aguenta mais E acaba alugando a Mizuhara pela primeira vez Já na cena seguinte nós vemos o Kazuya né No presente dizendo que quer convidar a Mizuhara para o encontro Um encontro né entre um homem e uma mulher Não é um encontro né De data de aluguel Mas sim um encontro né Onde ele quer descobrir né O que ele deve fazer né Já que desde que a Mizuhara falou né Para o Kazuya que iria fazer uma pesquisa Ele sempre se perguntou né O que ele deveria fazer Pra Mizuhara conseguir entender os sentimentos dele Dizemos que a Mizuhara fica em choque né Sem acreditar nas palavras do Kazuya Enquanto ele acaba dizendo né Que sinceramente ele pensou que fosse impossível né Porque para ele né Seria impossível uma pessoa como a Mizuhara Querer alguma coisa com ele E a Mizuhara também né Seja no trabalho ou não Ela sempre é a mesma pessoa E ele acaba percebendo isso né E que isso é uma coisa boa E que se esse for o caso né Ela pode usar essa data né Pra ver quem o Kazuya é E por isso né Que ele quer um pouco do tempo dela né Um pouco do tempo dela pessoal Entre os palavras Ele não quer pagar né Essa é a realidade Que ele não quer pagar Ele continua dizendo né Que ele quer um pouco desse tempo Para que a Mizuhara possa se apaixonar por ele Nós vemos que a Mizuhara fica com os olhos estartalhados né E o silêncio acaba pairando O Kazuya começa a ficar nervoso E fica com aquela cara dele de tacho E ele acaba perguntando Então, sábado ou domingo? Nossa, a menina nem respondeu nada Ele já meteu o dia Sábado ou domingo, hã? Quando vai ser nosso encontro? Pode ser a noite Não tem problema nenhum Depois que você voltar do seu trabalho cansado Nós vai pro encontro a noite Nós vemos que ele fica todo coradinho A Mizuhara fica em silêncio né E ela começa a se fazer E acaba pedindo desculpa ao Kazuya Dizendo que mais Meu Deus, quando tem mais assim Ferrou tudo Ela então diz né Que realmente ela não pode fazer Esse final de semana E que vai vir muitas equipes de bastidores E que vai exigir muito tempo dela Em outras palavras A Mizuhara deu um toco no Kazuya Ai, tadinho Tadinho gente Acabou gente Acabou Acabou Nós vemos que o Kazuya fica todo nervoso Todo corado Suando frio Ele diz ok Desculpa Desculpa tomar o seu tempo Uma outra hora Obrigado Ele fica todo nervoso E começa a sair E fala Merda Estraguei tudo Acabou Acabou O que eu posso dizer? Sair com ela Está fora de questão E definitivamente Eu não vou poder convidar ela né Pra ir em outro encontro E que isso foi o fim né Nós vemos que o Kazuya está bastante desesperado Só que nesse exato momento A Mizuhara acaba dizendo Dia 17 O Kazuya acaba parando né E olhando pra Mizuhara Com aquela cara dele deplorável E a Mizuhara acaba dizendo né Que o dia 17 Ela vai estar o dia todo livre E pergunta se o Kazuya pode mudar Para essa data né Se funcionaria né Nessa data Na hora o Kazuya sente um alívio No seu coração né E diz que vai funcionar pra mim Sim Tá tudo bem Dia 17 Muito obrigado Ele acaba saindo correndo né Mas vai que a Mizuhara muda de ideia Ele entra no seu quarto né Bastante ofegante E começa a ter uma crise de ansiedade né Ofegando Sem ar Se joga ali no chão né E começa a chorar né Começa a rir Ai meu Deus Por que que essas lágrimas estão saindo Por que que eu tô chorando Eu realmente fiz isso Eu disse O que eu sinto para ela Isso aí Kazuya Nunca te critiquei cara Sempre confiei em você hein Enquanto todo mundo te chama de bobão Bocó eu não Eu confiei que você ia dar a volta por cima Isso aí você merece cara Você merece Ah meu Deus do céu Nós vemos o Kazuya jogado no chão né Com um sorriso de orelha a orelha E acaba se perguntando né Que tipo de cara a Mizuhara fez né Se foi de feliz Se foi de incomodada E que ele não conseguiu ver né Já que ele estava ofegante demais E mal conseguiu a respirar Mas mesmo assim Ela disse sim Ele pode sair com ela Eu vou de um encontro com ela O dia todo O dia todo Eu vou por enquanto Eita porra Eu vou por enquanto O dia todo Vai rolar uma pentada violenta Já na página seguinte Nós vemos a Mizuhara Na entradinha ali Ou melhor Na saída do seu quarto né E nós vemos que ela está pensando Nas palavras do Kazuya né Onde o Kazuya Falou pra ela né Que esse é o momento Pra ela poder se apaixonar por ele Ela então começa a falar consigo Mano A Mizuhara pegando as maninhas do Kazuya né De falar consigo mesmo né Mas isso é legal Isso é legal Ela começa a falar consigo mesmo né Que era um pouco impossível Mas ele tem um ponto E que já faz mais de um mês né Que eles dois estão Ou melhor Vai fazer um mês né Que eles estão morando junto E que foi ela que começou Esse negócio de pesquisa final né E tal E que em breve né Eles vão parar de morar junto E que ela precisa fazer alguma coisa E que ela também está pensando né No que ela precisa fazer né Pra poder ver claramente Os sentimentos dela pelo Kazuya E que talvez é Essa seja uma boa oportunidade pra isso Ela então começa a se perguntar né O que eles vão fazer nesse encontro Eles vão sair Eles vão comer alguma coisa Eles vão jantar junto Será que ela realmente Está preparada para ir em um encontro né E será que ela vai conseguir Dar resposta para o Kazuya Ela mais uma vez Lembra das palavras do Kazuya né Dizendo que vai convidar ela Para um encontro O que faz ela pensar né Um encontro Ela lembra mais uma vez As palavras do Kazuya né Dizendo que não é um encontro de aluguel E acaba lembrando né Do primeiro encontro né Do primeiro momento Que ela conheceu o Kazuya Ela então acaba saindo Pela janelinha do seu quarto né Pra poder dar uma olhada né Na janela do quarto do Kazuya Pra ver se não está aberta Ela então coloca um sorriso no rosto né E acaba suspirando E rapidamente ela leva as mãos Na sua boca né Assustada Provavelmente se perguntando Por que que ela está sorrindo Por que que ela está feliz Ela então acaba lembrando do Kazuya né E fica com aquele olhar sério E acaba dizendo Ah esqueci meu banho Meu banho vai ficar frio E o capítulo termina assim né Com a Mizuhara com um sorriso no rosto Já que ela vai num encontro de verdade com o Kazuya É como se o instinto dentro dela Se os sentimentos dentro dela Respondesse primeiro do que a razão né Do que o corpo dela Já que ela simplesmente pensou Na possibilidade de ir Num encontro com o Kazuya Que é o que eles vão né Num encontro de verdade E o seu rosto já começou a sorrir Ela já começou a ficar ansiosa Já começou a ficar animada Sabe o que é isso Mizuhara? Sabe o que é isso? Amor minha filha É o amor que está saindo de dentro de mão Você é meu querido? Mas enfim galera Eu vou ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Vamos esperar o próximo capítulo Pra gente ver o que vai acontecer Eu vou ficando por aqui Tamo junto meus otáculos maravilhosos Fui! Tchau!